Pois é rapaziada, o homem finalmente foi anunciado em Everton Ribeiro, foi anunciado no Bahia, alá Rogério Senna, esse foi um pedido do antigo treinador aí do Flamengo, saiu assim meio que pelas portas dos fundos do Flamengo e hoje teve a despedida no Flamengo à tarde e agora rapaziada, ele foi anunciado finalmente pelo Bahia aí, o novo jogador do Bahia, o Bahia tá montando de mão em É rapaziada, o Everton Ribeiro vai receber um salário de 1 milhão e meio no Bahia mano, lembrando que ele recebia 1 milhão no Flamengo, é os caras não tá pra brincadeira não hein, o grupo City no Bahia tá mandando ver hein, é o que vocês acham dessa contratação que é considerada a maior contratação de times do Nordeste mano, o Bahia tá investindo pesado aí no mercado e não vai parar só em Everton Ribeiro rapaziada, o Bahia vem com força, parece que tá com um orçamento de 320 milhões aí E o Rogério Senna fez de tudo pro time ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ficou e agora os caras tá investindo pra cima hein, vai disputar o Campeonato Baiano, mas meus amigos com esse time que aí tá montando, tomara que o Everton Ribeiro tenha sucesso no Bahia e jogue bem Mas eu tava pensando aqui rapaziada, você vê que o Flamengo desde o começo ele não queria renovar mesmo com o Everton Ribeiro né, tentou de tudo aí, mas você vê, o Bahia ofereceu um salário maior pro Everton Ribeiro do que a proposta que o Bahia ofereceu O Everton Ribeiro vai ganhar um milhão e meio por mês, vai ganhar ainda um contrato até 2025, que seria o contrato que ele vinha pedido pro Flamengo, só que o Flamengo ofereceu um ano só E rapaziada, cara, é surreal assim, não critico a forma que o Flamengo lidou com a situação, mas também deveria ser mais caprichado O cara não tava tendo oportunidade no ano passado, talvez não jogou bem, pô, mas dava mais um pezinho, o Tite chegou agora, era uma oportunidade pra deixar o jogador jogar e ver como que ia se deslumbrar essa situação Mas não rolou, o Everton Ribeiro foi embora mesmo, assinou e tem mais gente aí, talvez mais gente do Flamengo vai sair Chegou o De La Cruz, mas vai sair alguma coisa aí rapaziada, pode esperar